O Espírito Santo conta com 108 mil propriedades rurais. Dessas, 75% são voltadas para a agricultura familiar. O setor vai receber o investimento do governo do Estado de 100 milhões de reais que serão distribuídos durante os próximos anos. Tudo aqui já foi um sonho. A frase está estampada na propriedade da Eliana. Cada conquista materializada foi alvo de muito desejo da família. Desde um simples equipamento, a construção da própria venda para comercializar os produtos. As mãos habilidosas da produtora deram forma para muitos alimentos. Mas não tinha como ser diferente. O talento na cozinha veio de família. Meu pai é mineiro e minha mãe baiana. Eu nasci em Santa Luzia do Azul. Lá é uma propriedade de muita lavoura de café, café arábica. Então, eu saí de lá com a idade de 7 para 8 anos, na separação dos meus pais. E no que eu casei, eu tive seis filhos, não dei certo no meu casamento, me separei. Casei pela segunda vez com o Valério. E aí, voltei à minha lida do campo. No início, enfrentou dificuldades. Todas as etapas de produção eram feitas dentro de casa, com equipamentos conquistados com muito suor. A persistência da produtora foi essencial para o crescimento do negócio. A busca por conhecimento sempre motivou Eliana, que abraçou todas as oportunidades. Fiz quatro cursos do Sebrae online. Aí meu marido ainda até falou, mas você não tem produto para fazer tudo isso. Eu falei assim, mas a gente faz o produto. Deu um jeito de correr atrás, né? Isso, e com isso foi o Sebrae de uma consultoria, apareceu várias. Porque se não for assim, você não consegue a meta para a sua vida profissional. Mais de 2 mil pés de café com nilon são cultivados aqui na propriedade. Além de outras culturas, como mamão, abacate, a jaca, que são frutas utilizadas em geleias e doces. E várias outras delícias. Uma produção que sai direto fresquinha aqui do quintal da Eliana. E foi aí que eu comecei com o doce de banana sem açúcar. Desse doce de banana eu me inovei para outros doces. Desses doces eu parti para as conservas. Das conservas eu comecei a geleia. Da geleia eu vim para a banana passas. Mas aí eu produzo muito produto. Eu faço bolo sem açúcar, a banana desidratada, o doce da banana sem açúcar, as chips da banana. Toda a família coloca a mão na massa. Os filhos fazem parte da produção caseira. Essa união, com certeza, traz um tempero especial para as receitas. É ter orgulho. Orgulho porque é o meu trabalho. Tudo que hoje as pessoas se alimentam, compram, chega para mim, me elogiam. E assim, eu me sinto empoderada. Uma mulher fazendo o seu produto num fogão além, porque eu trabalho num fogão além, não tenho vergonha. Ainda chego, dou a dica do que eu fiz, a pessoa se recua. Mas será que é bom mesmo? Não, menina, pode comer. Outra coisa, você pode levar o produto para a sua casa. Se o produto não for bom, no sábado você volta aqui e devolve o seu dinheiro. Quando é no outro sábado a pessoa volta lá, eu vim atrás daquele produto que eu comprei de você. Quer comprar mais, né? A história da Eliana mostra a garra e a determinação em busca de melhores oportunidades. Um cenário muito presente nas propriedades rurais do Espírito Santo. Assim como ela, muitas outras famílias vivem da agricultura familiar. No estado, três em cada quatro estabelecimentos rurais são de pequenas propriedades. Apesar de pequenas, carregam uma força que move o agrocapixaba. A agricultura familiar representa boa parte das propriedades rurais aqui do Espírito Santo. Pensando nisso, o governo do estado vai fazer um investimento para o desenvolvimento dessa atividade. Esse programa visa dar competitividade a esse modo de produção que predomina no Espírito Santo. Nós temos aqui três a cada quatro propriedades rurais do Espírito Santo, são consideradas de base familiar. Portanto, são propriedades que necessitam de reforço na assistência técnica, por exemplo. Porque como demandam pequenas quantidades de insumos, por exemplo, a assistência técnica privada não é muito frequente. Então depende, digamos, de uma assistência técnica pública, gratuita. E é por isso que vamos ter um reforço também na assistência técnica. O investimento faz parte do programa Vida no Campo e está estruturado em 11 eixos temáticos e 23 projetos. Os eixos, eles compõem, por exemplo, o âmbito da infraestrutura. Máquinas, equipamentos, habitação rural. Também ações no campo dos sistemas de produção. Nós também temos ações na área social, na área meio, questão de sucessão, de gênero, de papel de mulheres. Também um campo importante que é o crédito rural, um programa específico com taxas de juros subsidiadas. Isso, obviamente, em parceria com o governo federal. E, sobretudo, vamos ampliar e reforçar a assistência técnica. Serão 100 novos profissionais que vamos colocar no Incaper para fazer pesquisa e assistência técnica, tendo como foco a agricultura familiar para que essa agricultura continue sendo competitiva no nosso mercado interno e também no mercado internacional. Apesar de ocupar a maior parte das propriedades rurais, a agricultura familiar ocupa apenas 33% do território agrícola, o que revela a necessidade de novas políticas públicas para o desenvolvimento da atividade. E como que esse dinheiro vai chegar até esses agricultores familiares? De várias formas, né? Diretamente, por exemplo, através do FUNSAF. São editais que nós vamos colocar para que as organizações da agricultura familiar, o primeiro foi de 8 milhões e meio de reais já liberados, né? Em que elas vão apresentar projetos estruturantes de uso coletivo. Essa é uma forma. Reforço na assistência técnica, recursos em habitação. A agricultura familiar é fundamental no desenvolvimento rural do Espírito Santo. É dela que vem a maior diversidade de alimentos distribuídos aos capixabas. Um orgulho para a Eliana e tantos outros produtores que fazem parte desse movimento. É gratidão, porque tudo que você planta, você colhe com amor, você consegue alcançar aquilo ali que você tem que fazer. Legenda Adriana Zanotto